Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui com um penteado pra vocês, uma trança super fácil lateral, quer dizer, super fácil assim, né? Tem que saber fazer trança, tá? Espero que vocês gostem, que vocês deixem comentários aqui abaixo, se inscrevam no canal e, gente, se vocês não me seguem no Instagram e no Snapchat, que agora eu comecei a fazer Snapchat, segue lá, tá? Pra gente poder se interagir aí mais, enquanto eu não estou por aqui nos vídeos, tá bom? E é isso, então vamos conferir o vídeo. Gente, vamos começar então? Eu vou colocar meu cabelo, vou dividir ele um pouquinho pro lado. Não precisa dividir até o fim, tá? Então eu vou pegar ela aqui, ó, na diagonal, ó, e vou dividir em três partes. Depois que eu dividir em três, em vez de eu começar a fazer por cima, eu vou começar ela por baixo, ó. Passei lá embaixo, seguida passo a outra mecha por baixo. Quando eu for passar essa próxima mecha aqui, ó, eu vou ter que pegar um pouco mais de cabelo e colocar uma na outra. E aí eu venho com essa mecha de baixo e vou repetir a mesma coisa, pegar um pouquinho mais de cabelo e colocar com ela aqui embaixo, ó. E aí, passei a outra pra trás, repete a mesma coisa. Pega um pouco de cabelo, bute e trança. Pega um pouquinho só mais de cabelo aqui, ó, mais uma mecha bem fininha agora. Coloca junto com essa, pega essa daqui agora, passou. Passou, o que a gente tem que fazer? Pegar outra mecha. Colocou, ó, passou a de baixo de novo. Certo? Vou pegar mais um pouco de cabelo, mas eu não vou pegar daqui da frente, ó. Eu pego aqui por baixo, ó, ó. Meio aqui por baixo, onde não vai me atrapalhar. Ó, cabelo que eu acabei de pegar, vou pôr com essa mecha aqui, ó. Coloquei com ela. Aqui, ó, as duas. A próxima de cima passa de novo, igual uma mecha, uma trança normal. Pega mais um pouco dessa mecha aqui e embute. Aí, faz o que? Trança essa outra. Essa daqui agora só vai trançar. E aí a gente vai fazendo isso até chegar lá. Pega mais uma mecha, embutiu, trançou. A mecha aqui, ó, vai pra baixo, segura, pega uma outra mecha, embutiu, trançou. Certo? Fiz isso, gente! Eu vou trançar o resto até o final agora, ó. Gente, aí assim, se você quiser, você pode usar só desse lado e deixar o cabelo aqui solto, mas eu vou... É lógico que aí aqui, né, nós teríamos que esconder aqui por baixo, tá? Mas eu vou continuar. Então, eu vou pegar aqui da frente uma pequena parte, agora eu não vou ficar... Não vou pegar tão larga. Vou dividir em três e vou repetir a mesma coisa. Feito isso, eu vou começar a soltar, ó, os gotas. E aí, com a outra trança, a gente vai repetir a mesma coisa. E agora, gente, eu vou colocar, apoiar a mão, ó, e passar ela pra cá, pra esse lado. E aí, com a outra, depois eu vou vir fazer a mesma coisa por cima aqui, ó. Então, primeiro essa, coloca a mão, e aí eu vou colocando ela bem firminha e vou colocar alguns grampos entre os gominhos pra deixar ela bem fixa. Com a outra, a mesma coisa. Puxa ela pra cá, vá adicionando os grampos. Com a pontinha que sobrou aqui, ó, eu vou dobrar pra dentro e vou precisar esconder essa ponta, ó, aqui por dentro da outra. E aí, você dá aquele acabamento com os grampos, de uma forma que fique bonito. Com essa outra ponta que sobrou aqui, ó, na lateral, a gente faz a mesma coisa. Coloca por dentro, aqui, ó, e junta uma trancinha na outra. Gente, é isso, então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, me deixem gostei. Se vocês gostaram, se inscrevam aqui e até o próximo vídeo. Um super beijo, tchau!